Aqui onde estou agora Posso pensar em tudo Posso falar somente em você Eu posso nem ligar pra nada Se disser que sim, tá bom Se disser que não, sem problemas Aqui e agora, tá tudo bem O que será que vem depois? O que será que vem depois? Saio por aí, tô sempre atento Vou pra qualquer lado Depende do momento O que será que vem depois? Depois da onda passar Depois de todos falarem Depois que o mundo acordar O que será que vem depois? Passo de los libres Cassinos de Las Vegas Boutiques do Leblon Cinemas Odeon Passo de los libres Cassinos de Las Vegas Boutiques do Leblon Cinemas Odeon Música Aqui onde estou agora, posso pensar em tudo Posso falar somente em você, eu posso nem ligar pra nada Se disser que sim, tá bom, se disser que não, sem problemas Aqui e agora, tá tudo bem O que será que vem depois? O que será que vem depois? Saio por aí, tô sempre atento, vou pra qualquer lado Depende do momento O que será que vem depois? Depois da onda passar Depois de todos falarem Depois que o mundo acordar O que será que vem depois? Passo de los libres, cassinos de Las Vegas Boutiques do Leblon, cinemas Odeon Passo de los libres, cassinos de Las Vegas Boutiques do Leblon, cinemas Odeon O que será que vem depois? 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 O que será que vem depois?